Música El latino americano hermano, brasiliano, te gusta mucho mi pais, la floresta, las cosas muy bela. Macaquito. Te gusta macaquito? Eu adoro macaquito. La floresta atlántica del Brasil. I love Brasil. Iiii... Música Música Se é bubu, se é bubu, se é bubu Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Oye, oye só Fica en el mar Y los ríos y las cachoeiras Habla, hermano, que se pasa Eu ser latinoamericano, hermano, brasiliano Me gusta mucho mi país La floresta, las cosas muy bellas Macaquito, me gusta macaquito Eu adoro macaquito Se é bubu, se é bubu, se é bubu Cê é bubu, cê é bubu, cê é bubu Aêêêê, vai dar de quente? Hoje não, nené Hoje não, neném Hoje é só, fica em lugar Hoje é só, fica em lugar Diz de las cachoeiras, fala, irmão, que se passa Eu ser latino-americano, irmão, brasileiro, me gusta muito o meu país Floresta, as coisas muito bem, o macaquito, me gusta o macaquito, eu adoro o macaquito A floresta atlântica, o Brasil Eu amo o Brasil Aê, vai dar as queixas? Hoje não, neném Hoje não, neném Hoje é só, fica em lugar Hoje não, neném Hoje é só, fica em lugar 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 Eu ser latino-americano, irmão, brasileiro, me gusta muito o meu país A floresta, as coisas muito bem, o macaquito, me gusta o macaquito, eu adoro o macaquito Se é bubu, se é bubu, se é bubu Ta-da, 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 ta-da Hoje é só, fica em lugar